Muitos empresários que conversam com a gente acabam sempre perguntando marketing para pequenas e médias empresas, está mais fácil ou está mais complicado? O que a gente sempre responde é que não está nem fácil e nem difícil. O que a gente percebe é que está mais complexo. Por que mais complexo? Com a entrada da tecnologia, com a entrada das redes sociais, todo o processo ficou muito mais complexo para o pequeno e médio empresário organizar, planejar e saber usar essas ferramentas de uma forma muito mais correta e precisa. De qualquer forma, muitos acabam se perdendo nesse universo e acabam não conseguindo entrar no mundo digital ou fazer marketing de uma forma mais atual e acabam até mesmo prejudicando a imagem do seu próprio negócio. Então, sem dúvida, a parte digital ajudou muito a comunicação. Deu voz ao pequeno e médio empresário de uma forma muito mais acessível do que era anteriormente, quando só haviam os meios mais tradicionais, a revista, os meios, os jornais, anúncios e assim por diante. As redes sociais, a entrada do e-mail marketing, o uso do WhatsApp, todas essas ferramentas, as ferramentas de automação de marketing, todas elas ajudam muito, mas isso deixou todo o processo mais complexo. Se o empresário não tiver um apoio, uma orientação mais precisa, vai acabar usando essas ferramentas de forma equivocada. Preciso de um entendimento e precisa ter pessoas capacitadas para fazer a coisa acontecer. E aí entra a pergunta, mas tá bom, mas como que eu faço? Tem que ter gente? Eu preciso de algum apoio externo? Essa é a grande questão que passa na cabeça do pequeno ao médio empresário, que quer fazer marketing de uma forma mais estruturada. Eu acho que a resposta é a seguinte, é importante você ter um bom parceiro, uma boa pessoa ou uma empresa que entenda do processo. Normalmente, as agências ou empresas de prestação de serviço na área de comunicação tem pessoas que são treinadas periodicamente nisso. E aí a relação de acerto e retorno sobre o investimento fica muito mais palatável, muito mais fácil de se mensurar quando você tem uma equipe que aporte isso para o empresário. Porque vai ser muito difícil ele colocar isso internamente numa estrutura pequena e que tenha capacidade de poder evoluir. Não é impossível, mas normalmente o melhor resultado sai quando você tem aí uma equipe externa apoiando e planejando, estruturando, se dedicando quase que full time no negócio. Até porque essas ferramentas, esse processo de comunicação digital permite mensuração de praticamente tudo. Então, com equipe treinada, com trabalho especializado, você consegue saber exatamente como a sua comunicação está acontecendo, que mensagens dão mais certo, o que não dá certo através de software e de relacionamento que vão te dando, mensurando e vão te dando resultados para isso. Se você quer saber mais, manda mensagem para a gente aqui. Eu vou ter o enorme prazer de conversar com você e poder esclarecer estas e outras dúvidas que você vem a ter. Tá bom? Até mais! Música 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 Música